deixando pé da vida os nossos administradores, né? Afinal de contas, a gente vai falar daquela ajudinha milionária que foi dada às empresas de transporte coletivo. 21 milhões e 800 mil reais que ajudam a suprir a queda no volume de passageiros durante a pandemia. Um valor que começou a ser pago em julho, a gente mostrou aqui que só foi descoberto agora pela imprensa. Mas, à época, o prefeito Marcelo Berinati, a CMTU, todos haviam dito, não, não vai ter ajuda não, apesar do pedido das empresas. E aí a gente descobre quando o pacamento já está quase chegando ao fim, a última parcela vai ser paga agora no mês de dezembro que esse repasse estava sendo feito. O prefeito já disse em entrevistas que isso não é um repasse, que isso é um reenquadramento contratual, mas o fato é que o dinheiro foi entregue às empresas, a Grande Londrina e a Londres Sul, que respondem pelo transporte coletivo na cidade. A história que foi surpresa para a imprensa, para a população como um todo, e a gente vem falando disso já há alguns dias, também foi surpresa para os vereadores, tá? E ontem, na Câmara Municipal, o assunto foi discutido. E atenção, o prefeito Marcelo Berinati e o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, estão sendo chamados para prestar esclarecimentos acerca deste repasse na sessão da próxima terça-feira. Esse pedido foi aprovado ontem. Marcelo Berinati e Marcelo Cortes devem estar na Câmara Municipal na próxima terça-feira explicando, primeiro, por que é que esse repasse foi feito? E depois, por que é que não foi divulgado que esse repasse seria feito? Ontem eu mostrei aqui, você tem aí, Arnold? Aquele edital que foi publicado no Diário Oficial, lá no dia 1º de julho, são quatro linhas que nem valores tem, e o prefeito falou assim, não, mas está no Diário Oficial. Lógico que teve a divulgação. Se quiser saber, é só ler o Diário Oficial. O Diário Oficial tem 200 páginas todos os dias, saiu num cantinho do Diário Oficial, em julho esse repasse, e diferente do que acontece com obras públicas, com o que a prefeitura faz, que também deveria estar só no Diário Oficial, mas vai para o Instagram da prefeitura, vai para as redes sociais, isso não, isso ficou escondido lá, né? A gente vai mostrar daqui a pouco esse edital, ontem eu coloquei, já tem aí? Ontem eu coloquei aqui, gente, é absurdo, porque nem valor tem, ó. Dá uma passada aqui, Erlei, por favor, ó. Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão, número 001-2019, firmado entre o município de Londrina e a empresa Londrina Sul Transportes Coletivo Limitada, por intermédio da CMTU, que tem por objeto o reequilíbrio ao mencionado contrato. Ponto! Aí embaixo, a mesma coisa, só que ao invés da Londrina Sul, Transportes Coletivos Grande Londrina. Isso aqui é a divulgação que a prefeitura disse que deu para esse repasse de quase 22 milhões de reais. Vamos entender tudo o que aconteceu ontem, na sessão da Câmara Municipal, que decidiu, repito, por chamar o prefeito e o presidente da CMTU para esclarecer essa história. O repasse milionário feito às empresas de ônibus chamou a atenção da Câmara de Vereadores, que pretende cobrar explicações do prefeito Marcelo Belinati e da CMTU, responsável por gerenciar o serviço. A presidente da Comissão Especial dos Transportes Públicos espera que os esclarecimentos sejam feitos nos próximos dias. Nós pedimos aí para que venham a ser esclarecidos algumas dúvidas dos vereadores, da comissão, haja vista que nós também já fizemos isso através de pedidos de informação, mas pela demora, o trâmite que se é feito, então são perguntas aí, questionamentos que a própria população tem feito ao decorrer das matérias que está sendo divulgada, então que nós gostaríamos que o prefeito se pronunciasse e a CMTU também. A denúncia veio à tona nos últimos dias e revelou que a prefeitura repassou quase 22 milhões de reais a TCGL e a Londres Sul entre julho e dezembro desse ano. A informação foi recebida com espanto pela população e também pelos vereadores, já que os aportes financeiros solicitados pelas empresas foram negados diversas vezes esse ano pela prefeitura. Lá atrás, ele negou que isso seria feito, né? Em entrevistas, ele disse quando perguntado que ele não iria dar dinheiro público às empresas, que ele não iria. E aí ele mudou de ideia, mudou de ideia e simplesmente não quer falar sobre isso, não quis falar e isso ficou muito oculto, ao meu ver. Então, não houve realmente essa transparência, né? Na qual a prefeitura diz aí se é a cidade mais transparente do Brasil, mas nessa questão faltou sim essa publicidade, digamos assim, né? A CMTU se manifestou sobre os repasses e garantiu que as empresas conseguiram comprovar que os contratos precisavam passar por um processo de reequilíbrio financeiro por conta da pandemia de coronavírus. A diminuição do número de passageiros, primeiramente, interviu no sistema buscando fazer o máximo de readequações dentro do possível, que era adequações de horários, adequação de itinerários, adequações de linhas. Bom, essas adequações resultou numa economia. Essa economia foi de quanto? 32% na média. Então, 32% de economia, entretanto, queda do número de passageiros de 52%. A queda foi superior à economia que foi feita com as intervenções. É essa a diferença que, após ser sido executada, foi apurada pelo poder público e representou esse reequilíbrio econômico e financeiro. Não é subsídio e não é aporte. É um aditivo contratual de reequilíbrio. O prefeito Marcelo Bellinati também já veio a público defender a decisão tomada. Eu reafirmei várias vezes que não faríamos subsídio e não fizemos. O subsídio, pelo próprio Tribunal de Contas, e tem o laudo do Tribunal de Contas, eles não recomendam o subsídio. O reequilíbrio de contrato, você suspende toda a clausa de lucratividade de empresas. Não tem lucro, é lucro zero. As empresas têm que abrir mão do lucro. Você paga apenas e tão somente para o ônibus estar circulando. E não paga para a empresa, paga para manter o ônibus circulando para que a gente possa minimamente atender no sentido de não se causar tantos problemas de aglomerações dentro do transporte coletivo. Além da Câmara Municipal, o promotor Renato de Lima Castro já informou que o Gepátria abriu procedimento para apurar o caso. É, gente, o Ministério Público entrou nessa história, a gente trouxe essa informação com exclusividade ontem aqui. Então, todas as atenções voltadas agora para o MP e para a sessão da próxima terça-feira, quando o prefeito Marcelo Belinati vai estar na Câmara Municipal. E acredito que o prefeito não tem por que não ir, né? O prefeito Marcelo Belinati, o presidente da CMTU, o Marcelo Cortes, vão estar lá prestando os estalecimentos e a gente também vai estar acompanhando. Meio dia 55. Vamos falar de coisa boa.